Augusto Cassiano, explicar um pouco sobre essa dívida dos Estados Unidos, isso seria preocupante então, acho ótimo me dar uma oportunidade aqui, isso a gente tem de tempos em tempos, não é novidade de tempos em tempos a gente tem nos Estados Unidos um momento, os Estados Unidos funcionam assim, eles gastam a grana e eventualmente vem ao Congresso a decisão de a gente vai cobrir o que a gente já gastou ou não, é simplesmente contra intuitivo e meio estúpido mas é assim que funciona lá eles lá não pedem a permissão para gasto antes eles gastam antes e aí depois pedem a aprovação do que foi gasto isso começou na Segunda Guerra Mundial que tinha que ter gasto pra caramba, Primeira Guerra talvez, não lembro se era Segunda ou Primeira mas eventualmente eles precisavam de gasto, acho que é a Primeira Guerra eventualmente eles precisavam de gasto sem passar por aquela burocracia toda do Legislativo por quê? Porque se eu estou pensando em uma guerra eu preciso pensar estrategicamente eu não posso ter briga de partido e decisão X e tal então eles ganharam uma brecha para poder operar dentro daquele meio que um cheque em branco até um certo limite para poder operar para garantir que eu pudesse ter gastos que são imediatos que eu preciso fazer para a guerra e que garantam que eu não fique imobilizado ou muito devagar pelo Legislativo e aí isso aí gerou um processo no qual eu gasto um pouco além e aí depois a conta é aprovada e discutida pelo Congresso de tempos em tempos agora especialmente com maior combatividade belicosidade entre republicanos e democratas eu encontro uma situação novamente não é de agora eu já passei por umas 10 dessa já não sei se 10 é o número mas foram várias já lembro de várias onde acontece o que? você tem o líder da da Câmara republicano certo? e a minoria democrata que tem o Executivo então o Executivo quer liberar as contas a minoria republicana quer pedir coisas em troca e aí você fica nesse negócio até as últimas até os últimos momentos basicamente certo? eu acho pouquíssimo provável que os Estados Unidos venham a levar aquilo ali eles sempre chegam bem perto mas não chegam a defaultar por quê? porque defaultar significaria quebrar tudo o que foi construído em trocentos anos de você ter o título da dívida americana como o maior o mais seguro do planeta certo? uma vez que eu atrasar um pagamento daquele a coisa fica um pouco diferente certo? eu começo a ver o título de dívida americana como algo diferente então assim sempre tem essa discussão sempre tem esse bate-boca sempre elevado ao extremo toda vez cria-se especialmente a galera que gosta de ai meter o terror e falar do apocalipse tal cria-se toda uma vibe ai vai dar problema vai ser um problema não sei o quê nunca dá nunca é por quê? porque significa apertar um botão de vamos todos para o buraco eu não vejo viabilidade as pessoas funcionam na base do incentivo certo? nenhum dos envolvidos nem a Marjorie Taylor Greene que é uma maluca fora da casinha que falou que judeu tem um laser espacial num satélite nem essa doente tem de fato a vontade de apertar aquele botão efetivamente certo? é bastante gogó é bastante garganta tá? então assim o líder da 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 maioria o Kevin McCarthy ele é um líder de papel ele basicamente está fazendo a vontade ele muito baseado no que meia dúzia de maluco incluindo a Marjorie Taylor Greene estão querendo fazer que é o quê? é estimular a combatividade excessiva é é uma vibe que o anon fora da casinha certo? então esse combate deve ficar até o momento esse combate começa a ficar mais claro se vai ser resolvido ou não a hora que a gente dá a data na qual acaba o dinheiro americano deve ser dado aí para os próximos dias certo? o tesouro nacional lá o tesouro deles é o Treasury o da Janet Yellen que era ex-presidente do Fed ele dá a data mais ou menos faz o cálculo e fala assim olha até tal dia a gente tem dinheiro para pagar a partir dali se não vier grana vai começar a dar PT aqui vai começar a defaultar aí começa essa coisa de fato a ser negociada mais fortemente é sempre o mesmo bafafá é sempre o mesmo quebra-pau e nunca vai até o finalmente porque ir até o finalmente tem consequências gigantescas em último caso é discutível que existe algumas regras meio fora da casinha do da legislação americana no que tange a resolução de contas do governo onde você poderia num último caso ter por exemplo o Fed emitindo uma moeda de platina no valor de um trilhão de dólares por exemplo e aquilo ali serviria para pagar as contas e aí toda essa discussão fica muda mas isso daí levaria a toda uma outra discussão da efetividade da criação disso porque legalmente é possível mas é toda uma questão de quebra de precedente o Fed teria que se meter numa coisa na qual ele não quer se meter teria de certa forma um cunho político e por aí vai então se eu tiver que basear no que eu assisti daquilo até agora do como funciona a gente deve ter uma maior pressão chegando próximo daquela data e eventualmente as contas devem ser passadas iguais a gente vê isso consistentemente acontecer no parlamento americano não é uma novidade é sempre a mesma coisa nos últimos 10 anos tem sido sempre até o extremo do negócio para pressionar e blá 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 mas eventualmente deve ser negociado apesar de meia dúzia de maluco ali no lado republicano você tem um pedaço considerável dos republicanos que não tem qualquer interesse em chegar perto de absolutamente nada disso de simplesmente defaultar na dívida seria muito 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 negativo para os Estados Unidos eles teriam mais do que isso especialmente com uma disputa de economia global com a China você abriria uma porta violenta para uma competição mais próxima no que tange segurança econômica então espero ter sido claro eu sei que é um pouco complexo mas o processo como um todo é um pouco incômodo mas basicamente é um game of chicken basicamente é eu dirigindo na sua direção você dirige na minha cada um dos partidos aqui para ver quem é que desvia do carro do outro primeiro é basicamente isso eles não querem bater ninguém quer bater tá